Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Dia 23 de junho, sexta-feira. E aqui vemos nós. Com certeza vai estar acontecendo alguma festa junina, porque nós estamos próximos de São João Batista. E é com alegria que a gente celebra os santos juninos. E é tão boa, tantas quermesses. Não sei se tem aí na sua cidade, mas aqui em Barretos é uma melhor do que a outra. Comidas maravilhosas. Mas vamos lá. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Prestem bem atenção, amados e amadas de Deus, que é Jesus quem está nos ensinando isso. Jesus, ali no Evangelho de Mateus, é Jesus quem está falando isso. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Jesus, ele começa dizendo, olha, você não tem que viver uma vida voltada para o dinheiro. Você não pode viver uma vida onde o teu olhar está ali só voltado para ganhos, para lucros. E tem muitas pessoas que vivem uma vida assim. Onde ela está ali num egoísmo tão grande, porque ela não sabe fazer, não faz nada para o outro. Tudo tem um preço. Ela não sabe praticar caridade, ela não sabe ali, sei lá, ajudar o outro em nada. Em nada. Ela está sempre pensando em tirar lucro de alguma coisa. Então, essas pessoas, elas estão buscando somente aí tesouros. Mas ele fala, olha, não faça isso, porque esse tesouro, a traça e a ferrugem destrói. Os ladrões assaltam e roubam. Isso que você está ali buscando não é permanente. Passa. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, a gente precisa entender o que é juntar tesouro no céu. Porque às vezes a gente lê a palavra e não consegue entender. Padre, como que eu junto tesouro no céu? A gente ainda brincava, estou mandando um tijolinho para o céu, fiz a minha caridade do dia. A gente usa, olha, eu já tenho uma mansão lá no céu, porque eu estou... Juntar tesouros no céu, na verdade, é a nossa condição de fazer o bem. De plantar o amor. De ser ali um auxílio para o irmão. De viver a caridade. Isso é juntar tesouro no céu. É quando a gente está fazendo algo que não é para a gente, mas é para Deus. O que? E eu quero que você responda isso no teu coração. O que você sente que você faz que é para Deus? Eu falo por mim. Eu, quando eu estou ali dentro do hospital. Gente, mas assim... Todo aquele meu trabalho eu estou entregando para Deus. É para Deus. No entanto, são pessoas que eu nunca vi. E talvez pessoas que eu nunca mais vou ver. Pela grandeza. Então, eu estou fazendo para Deus, Senhor. É por ti. São para os teus filhos. Eu me coloco à sua disposição. Esse programa... Quantos de vocês aí... Eu não conheço pessoalmente. Eu nunca vi. Né? Às vezes, Deus vai me dando a graça de poder encontrar, conversar. Então, é poder fazer esse momento de reflexão da palavra para Deus. Né? Quando eu estou ali celebrando a missa e aquelas pessoas... Sabe quando você sente Deus ali? E eu entendendo com aquela missão que Deus me deu de evangelizar, de pregar o evangelho, de anunciar a boa nova. É para Deus. Mas não é somente eu como padre que faço para Deus. Você, em muitas situações ali, que você é chamado a fazer para Deus, fazendo para o outro. Fazendo para o próximo. É essa pergunta que eu quero que você responda no dia de hoje. Porque se você olhar para a tua vida e conseguir identificar o que você tem feito na sua vida que é para Deus, você vai perceber que você está ajuntando tesouro no céu. E não somente preocupado com o tesouro da terra. Então, que a gente possa, né? Ajuntar, sim, o tesouro mais lindo. É aquilo que ninguém tira da gente. Aquilo que ladrão não rouba, ferrugem não corrói, não tira. E é o tesouro do amor. É um tesouro que é eterno. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.